Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, aliás, você bota já, porque é tão bom dia, né? Galera, bem-vindos agora à minha aula. Todo mundo, se quiserem repetir, se quiserem mais macarrão, se sobrar lá, vocês comem, tá? E comem me ouvindo, tá? Quando vocês lancham, me escute agora que eu vou falar aqui agora, e quando vocês lancham, tá? Boca fechada agora! Um, dois, três, boca fechada, tá? Gente, bem-vindos agora à face média, né, meus amores? É muito fácil você ver isso, né? Os momentos agora, isso tá muito coletivos. Eu vou fazer nove minutos de explicação pra vocês. Esses momentos agora, coletivos agora, são momentos muito hipáticos. E o nosso momento agora, rever o nosso momento, corrigindo nossos erros, diálogos contácticos. É muito fácil receber essas coisas, né? Rever os outros que estão sendo relatidos, né? E é muito fácil reduzir que está sendo algo dado. Mas o meu cristal é muito, sabe, sebo, muito sebo fazer isso. É muito sebo mesmo. E é sebo que quem sabe. Mas eu concordo. Pra mim, a hipoticação das aulas anteriores, está mesmo como pedir um relato. Mas o momento agora, muito respático, eu tenho tido uma concordação. Uma concordação muito simples. A nossa concordação vem diante disso. E o nosso momento agora está reduzindo, porque está acudando nossos repartos, né? E é muito fácil isso. E é muito sebo isso, você está acasalando suas vontades. É muito simples isso. Porque está refatindo agora os momentos tais. O povo que a gente me sentiu por aqui. Então, é fácil isso reduzir que está sendo acudado agora, né? E pra nossa obdução agora, receber o apontazonado, todo mundo seja igual, né? Então, é muito simples você te dar momentos. Tipo, um estudo por dia. Uma nota de caderno. Ouço! Você está sendo reduzido. Mas essa nota de caderno está sendo avaliada. Eu tenho um minuto momento agora, o que está se trabalhando para o nosso ritmo. Pronto? Ouço! 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 Então, eu faço isso. Porque está reduzido o nosso momento de tárgo. É isso aí que eu teria que fazer. O nosso momento agora está sendo o Woodstown. Não é de momento assim que eu tenho que saber. Eu tenho que saber na memória de todos vocês. E vou querer saber não de todos vocês. Quem é o representante aqui? Ou eu? Camaro? Quem é o vice? Marcelo? E aí você aí? Quem serve lanche aqui? É tu? Isso aí. Prostetânico, né? É muito fácil isso. Saber. Gente, você conversa! Então, é muito simples isso. Mas isso aqui está sendo puto cítico. Eu tenho que ser reduzindo o momento de tágo. Eu tenho que ser... Por causa de mim, gente, que saco. Saber o momento agora está acasalando todos eles. Mas esse momento agora está sendo o Woodstown. Está sendo colaborado o nosso televisor de vídeo. Então, é muito fácil colaborar. As suas contratações. As nossas contratações de hoje, né? Então, é muito fácil isso. Colaborar e ser reduzido. O exército de tudo. Ou o exército de tudo. É muito simples isso. Tá reduzindo. Está colaborando. Então, eu tenho a mesma proposta pra dar pra vocês. Eu tenho a mesma proposta. Então, eu tenho sinto a nossa com estática. E pra ser reduzida agora, já estou explicando aqui. O nosso movimento agora está sendo e fuso dao o nosso cíticos. Tá? É uma nota de caderno assim. Eu escrevi num quadro assim, né? Escuta aqui! Eu tenho aqui o quadro, né? Para ser reduzidos. Eu tenho tantos quadros aqui para escrever num quadro. Eu tenho um giz. se eu não tivesse uma giz assim, né? Então, aqui terá bilhões de acessos do Brasil. O Brasil todo está avaliando. E o nosso Brasil está crescendo. A Copa é Olimpíadas 2019. A Copa do Mundo não está vindo agora. A Copa do Mundo é 2020. Então, é muito complicado você rever essa parte de gênero. Eu não vou falar mais. Então, GENTE COM POTA! E é muito fácil isso de reduzir, não ser revelado o nosso jeito. Então, então, que todo mundo estática agora esteja em nosso pulpexo. Escuta! E o nosso momento agora está sendo muito tarde. Eu viro a cabeça assim. Eu tenho sinto. Escuta! Escuta! Mais um próximo grito aqui. Eu vou errar. Mais um grito. Gente, é muito fácil. E é muito feliz assim que você está sendo... Ei! O momento está sendo reduzido. E porque o momento é sorte agora de vocês, né? Está sendo reduzidos. Nosso momento agora se está reduzido, faz de me interromper. Chega de me interromper. Chega de me interromper. Chega de me interromper! muito simples, né? Está sendo colaborantes e todo mundo simples. Se não me engano, acho que tem um amigo meu que é o Shrek. O Shrek mora lá nos Estados Unidos. Ele está lá. O Shrek, né? Ele viveu... Escuta aqui, gente. Passe conversa. É muito fácil isso. Não sei se eu vi. Então, muito simples isso. Te ver no nosso momento. Muito estático, né? Mas simples isso, para saber. É muito sabe fazer. Silêncio agora. Silêncio agora. Então, esse momento agora está sendo ovuloso. Todo mundo aqui. Para vocês também, eu agradeço um abraço. E um beijo na boca de vocês. Tá? Quem me ouviu, me olha muito divertido, né? Escuta aqui. Então, é muito fácil isso. Se está sendo colaboroso, eu vou berrar aqui. No próximo grito que eu der, mais um grito meu, eu vou berrar. Chega! Então, é muito fácil saber. Terça o nosso trabalho mais na próxima aula, tá bom? Então tá. É muito fácil isso. Escuta, escuta! É muito fácil de receber o nosso momento em que a nossa vida estará seduzida. Então, tudo isso também tem... Gente, é motivo! Para seduzir, tá? Mas esse momento agora está sendo refaloso dos nossos dias. Ainda está fraca já. Eu estou só... Ah, não, gente! Então tá. Tchau para vocês. Foi a minha explicação. Falou. Tchau para vocês. Falou. Gente, eu tenho zero vídeo! Suu. Su. Obrigado.